A paz do Senhor, aqui quem nos fala é a missionária Marisa e estou mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem de Deus para o teu coração Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva no canal, dá um joinha no canal Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe os inscritos do canal, estamos sempre orando por você E Jesus ele é maravilhoso, a palavra dele é linda, é muito bom, é gratificante nós levarmos a mensagem de Deus E essa pregação de hoje, essa mensagem de hoje é sobre as pragas que Deus mandou no Egito Deus mandou várias pragas no Egito, porque o faraó ele não queria liberar o povo do Egito Ele queria que o povo continuasse lá sendo escravo dele, só que Deus ele não se agrada quando uma pessoa ela é escrava Deus não se agrada disso, porque Deus ele criou o homem e a mulher para serem livres, glória a Deus, para não serem escravos de ninguém A palavra do Senhor, ela fala aqui em Êxodo capítulo 10, versículo 21, diz assim A nona praga Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito E trevas que se apalpem A palavra do nosso Deus, ela fala que o Senhor, ele mandou uma praga no Egito A praga da escuridão Diz a palavra do Senhor que eles ficaram três dias sem luz, totalmente na escuridão E onde estava o povo em Israel, lá tinha luz Mas no Egito eles estavam completamente na escuridão E mesmo assim, mesmo Deus mandando a escuridão Faraó, ele não quis liberar o povo para servir ao Senhor Então ele era desobediente, ele não queria obedecer a Deus E muitas das vezes, por não obedecer a Deus, pagamos um preço alto Mas eu quero dizer pra você Que quando nós obedecemos ao Senhor Nós levamos a mensagem dele Então Deus, ele se alegra Glória a Deus, aleluia Então é assim Quando Deus, ele coloca algo na nossa vida Pra fazer pra ele Nós temos que fazer Glória a Deus, aleluia Então, nós temos que fazer a vontade do Senhor E não fazer a vontade da carne Porque a nossa carne, ela não quer levar a mensagem de Deus A nossa carne, ela quer só ficar nas coisas do mundo Então, temos que fazer a vontade de Deus Temos que sacrificar a nossa carne Glória a Deus Temos que ler a Bíblia Temos que orar Temos que fazer a vontade de Deus Glória a Deus Então, é isso que o Senhor, ele quer que nós faça Glória a Deus Que nós busque a presença dele Que nós busque ele de todo o coração Aleluia Que nós dobramos os nossos joelhos Oramos pela nossa família Pelos nossos filhos É isso que o Senhor, ele quer que nós faça Glória a Deus Continuando, diz assim E Moisés E Moisés estendeu a sua mão para o céu E houve trevas espessas em toda a terra do Egito Por três dias E não viu um ao outro E ninguém se levantou do seu lugar Por três dias Mas todos os filhos de Israel Tinham luz em suas habitações Então o faraó chamou Moisés E disse Ide, servir ao Senhor Somente fique vossas ovelhas E vossas vacas Vão também convosco As vossas crianças Moisés, porém, disse Tu também darás em nossas mãos Sacrifício e holocausto Que ofereçamos ao Senhor Nosso Deus E também o nosso gado Adeir conosco Nenhuma ficará Porque daquele Havemos de tomar Para servir ao nosso Deus Porque não sabemos Com que havemos de servir ao Senhor Até que chegamos lá O Senhor, porém, endureceu O coração de faraó E esse não quis deixar ir E disse-lhe faraó Retira-te de mim E guarda-te Que não mais veja o meu rosto Porque no dia em que vires O meu rosto morrerás Então E disse Moisés Bem disseste Eu nunca mais verei o teu rosto Então Esta era a palavra do Senhor Que eu tinha para deixar Para o teu coração Fica na paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe a tua família Que Deus te guarde Te proteja Te livre de todo mal Até o próximo vídeo Se assim O Senhor Jesus permitir Tchau Tchau Obrigado.